Olá pessoal, eu trago pra vocês mais duas capas de almofada pro canal. É um aproveitamento de retalhos, fácil de fazer, vocês vão gostar. Olhando assim parece difícil, mas não é. Então, vamos lá, vamos costurar, vamos fazer essas capas de almofada aqui. Então, vamos lá, pra gente fazer nossa capa de almofada, a gente vai fazer um moldezinho, tá? Pra gente poder riscar nos nossos retalhos, e é bem fácil e rápido. Vamos fazer um quadrado de 13 centímetros, tá? 13 por 13. Esse molde que eu vou fazer, você pode fazer de vários tamanhos, maior e menor, você quem manda, tá? Então, agora a gente vai fazer uma marcaçãozinha ali, pra gente fazer o nosso moldezinho. Então, eu vou marcar 2 centímetros na lateral do começo até o final ali. 2 centímetros, como vocês estão vendo ali que eu tô marcando, ó, marquinha. Então, agora a gente põe aquele nosso, a nossa fita métrica naquela marcação que a gente fez, a gente vai marcando, ó. No meio, pra gente poder recortar, tá? Então, a gente vai riscando assim, ó. Tá? Aí, a gente risca. Tá? Marcação do 2 centímetros até a outra. Até a outra ponta, ó. A gente faz essa marcação. Então, eu fui colocando a minha fita métrica, marcando, como vocês viram, o pontilhado, que a gente não se perde e faz a nossa curva bem certinho, tá? Então, é bem simples, tá pronto o nosso moldezinho. O que que a gente vai fazer? Vamos passar pra um papel cartão. Faz essas marcações que eu fiz, pra você lembrar. Passa um papel cartão, a parte de 13 centímetros, o quadrado que a gente vai usar, tá? Esse a gente vai usar. E o outro, a gente vai recortar, tá? Vou mostrar pra vocês como a gente faz. A gente recorta pra fazer o nosso moldezinho, tá? Já passei com papel cartão também. E tá ali, ó. Pronto. E agora, a gente vai passar pro tecido, tá? Tudo muito simples, não tem nada complicado. Tá? Então, pessoal, como eu tô mostrando passo a passo, nem precisava tá falando, né? Às vezes, a pessoa só olhando já aprende, mas eu gosto de falar pra complementar, né? O que eu tô fazendo, né? Então, é simples como vocês estão vendo aí. Tô usando um lápis 6B, você pode usar uma caneta também. Eu sempre uso caneta, porque a gente vai riscar e a gente vai cortar em cima do risco, tá? Então, por isso que tu pode usar um lápis e uma caneta, tá? Tá? Eu amo mexer com retalhos, como é gostoso, né? Então, vamos recortar agora o nosso quadrado, né? De 13 por 13, que a gente reservou o moldezinho ali que a gente vai precisar. E pronto. Vou tirar um só, que a gente vai precisar... Vamos cortar dois uma vez só, tá? A gente vai fazer duas capas de almofada. Então, olha só. Eu vou colocar o direito pra cima... E o outro também com o direito pra cima, tá? Tem que ser assim. Os dois na mesma posição pra dar certo, tá? E agora, a gente vai pegar uma parte do moldezinho, que é uma parte só o suficiente. E vamos riscar. A gente vai riscar e vamos cortar em cima do risco também. Então, vocês vão fazer como eu tô fazendo aí, ó. Corta já sempre os dois juntos, sabe? De duplinha, sabe? Um claro e um escuro. Vocês vão ver depois, eu vou fazer de novo pra vocês verem, tá? Aí, já vai formar dois quadradinhos aí. Só que vai ficar colorido, né? Multicor. E a gente vai costurar, tá? A gente vai vincar, fazer uma marcaçãozinha no meio ali, centralizar. A gente faz um pontinho ali. E também no outro, pra gente não se perder, tá? A gente vai lá pra máquina. E a gente vai costurar começando do meio ali. Faz do meio pra beirada. E depois, começa do meio de novo, pra outra beirada. Pra dar certo e ficar bem costuradinho. Pode fazer arremate sem problema. Se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Tá? Não tem problema nenhum. Eu, como minha máquina já coloquei no automático o arremate. Eu posso tirar se eu quiser. Mas eu deixei já automático. Então, ela arremata no começo e no final a minha máquina. No automaticamento. Eu tô começando, ela já faz no automático o meu arremate. Então, eu deixo assim já direto, já. Então, por isso que eu falo. Se você não quiser, não precisa fazer o arremate. Porque depois tu vai começar de novo ali. Pra continuar a nossa costura. Daí, quando você começar no meio, tu começa bem em cima. Aonde você começou, tá? E está pronto. Bem simples. Então, gente. Olha só quanto que eu já recortei, né? Que delícia, ó. Então, é assim, ó. Vou colocar sempre um claro e um escuro. Com as duas partes do direito pra cima. Vou riscar. Cortar. Separo primeiro. Você pode costurar já os dois, se você quiser, uma vez só. Mas eu, pra não complicar pra vocês poderem entender melhor. Eu tô costurando uma cor só. E depois, aquele que eu tô colocando de lado, eu vou costurar também, tá? Vai ser um outro bloco. Vocês vão ver depois. Vou costurar assim primeiro, pra vocês poderem entender bem. Gente, é uma delícia. Não é nada complicado, tá? Bem simples. Faz como eu falei. Começa no meio ali. Se quiser arrematar, só arremata. Se não quiser, não arremata. Como a minha máquina, como eu falei, já tá no automático pra arrematar. Então, a minha arremata sempre. Se você não quiser arrematar, faz como eu falei agora há pouco. Quando tu volta ali, ó. Depois que você terminou. Tu volta bem em cima. Independente se você arrematou ou não. Tu coloca tua agulha, teu pezinho, posiciona na mesma posição que tava. Senão, fica feio daí no meio, tá? E continua costurando sempre um pezinho de máquina. E fica assim, perfeito. Vai dar diferença, sim. Vai dar essa sobrinha no final ali. Depois a gente recorta com a tesoura sem problema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou recortar os pedacinhos ali que tá sobrando as diferenças na tesoura mesmo, tá? Pra gente começar a montar o nosso bloco. Vai ser dois blocos, né? Tchau, tchau. Tá com a parte escura e a parte clara. Vou separar pra montar o nosso bloco, tá? Eu já fiz esse bloco já há muito tempo atrás, tá? Muito tempo. Eu tava já colhendo a cabeça pra fazer pra vocês. Porque tem que trazer coisas diferentes, né? Tem várias opções. Nossa, tem tanta... É uma infinidade, né? De trabalhos lindos que você pode fazer com retalho. Então, gente, olha só. Agora a gente vai terminar de montar ali, né? Nossas fileiras e vamos costurar. A gente vai emendar fileiras, né? Fazer fileiras como sempre, né? E depois a gente vai emendar as fileiras formando o nosso bloco, tá? Vocês vão me acompanhar aí como eu vou fazer. E depois a gente vai emendar as fileiras formando o nosso bloco. E depois a gente vai emendar as fileiras formando o nosso bloco. E depois a gente vai emendar as fileiras formando o nosso bloco. Amém. Então, gente, eu já vou fazer as fileiras dos outros também, tá? Depois eu fecho os blocos. Eu vou emendar, mas eu não vou costurar tudo como eu costurei os outros, só pra vocês verem como que vai ser costurado, tá? Eu vou deixar dessa maneira, vou formar fileiras também, tá? E vou emendar em fileiras também. Vou deixar nessa posição, olha. Desse jeito, tá? E também vou colocar as cores combinando, né? Na mesma posição que estão os outros, mas isso é opcional. Você pode fazer tudo misturado, tá? Não precisa ser igual como eu tô fazendo. Eu que quero fazer assim, quero que as almofadas fiquem combinando, né? Tá pronto o bloco, agora a gente vai costurar a parte de baixo. Vou usar TNT gramatura sem um forro de algodão, 100% algodão. É um percal que eu tenho branco ali, tá? Pode ser tricoline percal, pode ser brim, pode ser o tecido que você quiser, sendo um tecido plano, né? Não sendo um tecido mole, né? Então, olha só. Agora, a gente vai posicionar dessa maneira. O TNT tá um pouquinho maior e o forro também, porque tem que ficar maior. A gente vai costurar, ele sempre pode sair do lugar, quando a gente costura, né? Então, vou fazer uma tela C. Eu vou costurar fazendo as curvinhas dos nossos retalhos ali, tá? Vou costurar em cima da dobra ali, olha só. Vou fazer essa costura, tá? Pra prender o tecido, né? Quando for lavar a nossa almofada, a nossa capa, não ficar um saco, né? Então, a gente vai fazer essa costura e já vai ficar um detalhe pra nossa capa de almofada, né? Então, a gente vai costurando. Eu vou costurar com linha branca na parte clara, tá? Não vou costurar em cima da dobra, como eu falei. Tô costurando na parte branca. Ó, dessa maneira ali. Agora, a gente vai costurar a nossa tira de 3,5 de largura, né? Pra fazer o acabamento do nosso bloco, né? Então, a gente vai costurar nas laterais, né? Nos quatro lados, né? Sabem batal words, né? Então, a gente vai costurar nas laterais, né? Então, a gente vai costurar nas laterais, né? Já vai costurar nas laterais, né? Então, agora a gente vai fazer aquela costura de segurança, né? Pra gente poder recortar o excesso. E a gente vai costurar a parte de trás também, pra ficar bem costuradinha. Essa costura, ela vai servir de guia pra nós. Depois que a gente vai colocar a parte de trás, eu vou virar daquele lado pra costurar e vou me guiar nessa costura que eu fiz. Eu sempre faço isso. Então, ele ficou 47 por 47 o bloco, tá? Pronto. Depois que a gente fechar a nossa capa de almofada, ele vai diminuir um centímetro, tá? Ele vai ficar 36 por 36 pronta a nossa capa de almofada, tá bom? Então, eu tava falando ali pra vocês e mostrou na tela o tamanho dessas duas peças, que é a parte de trás, tá? Que é 35 por 48, as duas são tamanhos iguais. Que elas vão transpassar, formar a parte de trás que vai ser transpassada, vai ser fechada no transpasso. Vou alfinetar e vou costurar. Vou virar do outro lado. Como eu falei pra vocês, aquela costura que eu fiz é uma costura de segurança e também serve como guia pra mim costurar retinho, não fica torta a minha capa de almofada. Música 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 Então, agora a gente vai fazer aquela coisa. costura pra fazer a nossa costura limpa, né? Quem quiser pode passar no overlock, no zig-zag, por dentro e pronto. Eu vou fazer essa costura que ela já vai fazer o acabamento por lá de dentro, não vai ficar aparecendo nada. É costura limpa que a gente fala, né? Antigamente a gente falava costura limpa. Tá pronta. Gente, ficou uma graça. Vou colocar no enchimento pra vocês verem. Eu amei, tá? Ficou diferente, ficou legal, colorido. Vocês podem fazer de duas cores, como eu falei pra vocês, que fica show também, tá? Olha só, já tá no enchimento. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Pessoal, quem já é inscrito, meu, muito obrigado. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.